Olá pessoal, tudo bem? Esse encontro nosso agora é para agradecer o senador Jarba Jás Gonçalves. O senador se posicionou a favor dos profissionais e da sociedade contra a medida provisória que quer acabar o salário mínimo profissional. Nós não podemos deixar. A defesa do salário mínimo profissional é a defesa da sociedade. Essa defesa não é só do crédito Pernambuco. Essa defesa do CONFEA, essa defesa de todos os créditos, essa defesa de você profissional. Agora é o momento de agradecimento, de registrarmos a importância, a grandeza do senador nesse momento que é histórico, nesse momento que nos une em defesa daquilo que é nosso de direito. Junte-se a nós nessa caminhada, que a gente tem muitas lutas pela frente e precisamos de todos vocês. Juntos somos mais fortes.